Sagitário, bem vindo ao seu horóscopo diário, você vai receber uma boa notícia, então, abra o seu e-mail sem se preocupar, não aceite as coisas tão facilmente, você vai se sentir melhor se fizer um esforço com você mesmo, vá mais devagar. Humor, você está borbulhando com sentimentos benevolentes para com as pessoas ao seu redor, sua vida emocional é mais importante do que qualquer outra coisa, amor, você está mais emocional do que o de costume neste domingo, na verdade, esse comportamento fora do normal vai causar altos e baixos, depende de você controlar essas tendências, pensando antes. Dinheiro, transtornos e constrangimentos materiais vão se tornar menos dolorosos, mas seria uma boa ideia parar para pensar, trabalho, você vai se sentir orgulhoso por ter feito concessões no mês passado e os resultados aparecerão hoje, tenha um bom dia Sagitário, até amanhã.